A Ciro Filóis, prefeito de Ferraz, fez lá da Penitenciária de Tramembe. Eu tenho esse livro. Você tem? Eu tenho. Pô, é um livro que me interessa bastante, eu lembro. Cara, eu tenho esse livro. É. Eu vou baixar aqui. Fica tranquilo, fica tranquilo. Eu fico muito disperso. Eu já vi que a minha postura agora tá correta. Já tinham me enchido o saco aí. As pessoas ouvem e ficam... Eu tenho uma amiga que ela sempre manda assim, a Juliana, se estiver me ouvindo, já... Ela diz assim, nossa, tu tá dormindo no podcast. A bala. Acorda. Imagina, fica tranquilo, cara. Tem que dar vontade. Ela manda o centro direito, a sua postura tá... Olha a dicção. Como que tá a voz aí, ó? Tá bom? O áudio? Tá bom. Então, o que você perguntou? Eu perguntei se você teve acesso ao livro do A Ciro Filóis, prefeito de Ferraz. Ah, sim, sim, sim. É não sei o que, de Trememberg. Eu esqueci o nome agora. É alguma coisa do Trememberg. Fala de todos os presos ali, do Lindenberg. Tu sabe que a mesma juíza que proibiu o livro dele, ele proibiu o livro sobre Suzane. Caraca, sério? É, tem até um splash aí. O livro que a justiça proibiu. A Suzane entrou na justiça alegando que o livro traria danos morais, que danos à imagem, como se matar o pai e a mãe não fosse um dano suficiente, né? O livro, é. E é pior que ela conseguiu. Claro que com outros argumentos, né? Ela alegou que eu violei sigilo processual, que eu violei sigilo profissional de psicólogos que tiveram com ela. E com esse argumento, a Suzane conseguiu proibir o livro na primeira e na segunda instância. Eu não sei quem pediu a proibição desse livro. Do Asterfila? Acho que é Diário de Trememberg, uma coisa assim. Sim, eu vou pesquisar aqui pra ver. Mas, Ulisses, não tem um lance? Do filme, eu vi que era baseado nos autos do processo, então era público e eles poderiam fazer, né? No caso do seu livro, eles não eram liberados? Não, é assim, é que o filme, ele é feito com base nos depoimentos dos autos do processo penal, que é uma peça de 14 mil páginas pública. Ela é pública, ela é aberta, mas não é também de chegar aqui, bate no balcão e daí pra eu dar uma olhada. Tu tem que fazer um pedido pra justiça, você tem que justificar porque que você quer ter acesso. Aí o juiz libera os autos do processo que condenou a Suzane e os irmãos Cravinhos. Pra eu escrever o livro, eu tive que ter acesso, além desse processo penal, aos autos do processo de execução penal, que é um outro processo que corre numa vara de Taubaté, que é o processo que acompanha a execução penal da Suzane. Esse processo é sigiloso, ele era sigiloso até 2016 e eu consultava praticamente toda semana, que é uma peça robusta também, com autorização da própria juíza que proibiu o livro depois. Só que aí depois, em 2016, ela decretou o sigilo do processo. Aí virou uma discussão jurídica, mas se tu decretou, porque eu tinha acesso e fazia cópias do processo. Aí acabou gerando uma discussão jurídica, mas a partir de agora ele tá sob sigilo, mas o sigilo ele vai pra trás, ele retroage, ou ele é a partir de agora? Sendo de que se você chegar no balcão lá do fórum, você nem consulta mais, a não ser que você seja parte. Mas aí como eu tinha as cópias, eu usei o que eu já tinha. Eu não considerei uma peça sigilosa, uma vez que na época que eu xeroquei, ela não era uma peça fechada, era aberta. Entendi. Mas você fez essa pergunta em relação à proibição do livro? Porque o livro foi proibido, as decisões dessa juíza, eu costumo ler só pra rir, porque isso é muito engraçado. Ela diz que o livro não traz interesse público, que o livro é cheio de fofoca, que o livro gera um tumulto, que foi o argumento que ela usou também no Asifiló, que o livro era fofoca, que gerava um tumulto dentro da cadeia, que os presos estavam insatisfeitos, sendo que os próprios presos deram entrevista pra ele. Isso que eu ia perguntar, você deve acessar a íntegra do livro? Sim, eu tenho o livro, porque ele chegou a ser vendido, né? Ah, eu não... Ele chegou, ele... Eu era doido pra comprar esse livro, velho. Não, ele chegou, ele... Diário de... Diário de Tremembeck. O Presídio dos Famosos. O Presídio dos Famosos, exatamente. É um livro muito mal escrito, viu? É, se foi que nem a gestão dele lá em Ferraz lá, tá... Não, é porque ele conta, ele... Ele fazia anotações, muitas anotações, e passava pra esposa. E a esposa, com a ajuda de mais alguém, escrevia o livro. Mas, assim, não tinha um jornalista ou alguém que soubesse escrever. Eu li porque aquele... Eu tenho um interesse muito grande em tudo que acontece ali, naquele universo prisional de Tremembeck. Mas, quando eu comprei, eu lembro que eu comprei ele por 60 reais, na época. Ele vendia só direto com a editora, ele nem foi pras livrarias, vendia só no site. Aí, eu comprei por 60 reais, eu já tava pesquisando o livro da Suzane. Eu peguei e comprei, que eu queria saber se tinha histórias dos Irmãos Cravinhos. E até tinha histórias. Mas, aí, uma semana depois, o livro foi proibido. Agora, ele vende no Mercado Negro por 500, 600 reais. Só porque eu ia procurar no Mercado Negro, deixa quieto. Já não. Se quiser, eu te vendo o meu por 200. Que é isso? Metade do preço, promoção. Mentira, eu não vendo, não. Esse livro virou uma peça de raridade. Lá na frente, lá vai valer bem mais.